Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal e hoje é um vídeo bem diferente, bem especial também, porque eu vou te ensinar, ou te ensinar não, eu vou mostrar pra você o programa que eu utilizo pra poder editar as videoaulas aqui do canal, tá? É um programa, assim, bastante complexo, é um programa profissional, tá? Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar, vamos rodar a vinheta rapidinho e aí eu já vou te mostrar, então, que programa que é esse que eu utilizo e como que eu faço pra poder editar minhas aulas. Muito bem, então sejam todos muito bem-vindos, se você ainda não me conhece, eu sou a Franciere Bersani, sou a instrutora de música, dou aulas de música aqui no meu canal do YouTube e nós temos aula também toda quarta-feira às 8 da noite, aula gratuita aqui no nosso canal, inclusive tem algumas aulas liberadas aqui nessa playlist que eu vou deixar aqui em cima, tá? Então, as aulas são gratuitas, vai lá, aproveita bastante. Então, nesse vídeo de hoje, como eu disse, nós vamos editar aqui uma aula junto com vocês, tá? E eu vou mostrar também o programa que eu utilizo. E o que que acontece? Por que que eu resolvi trazer esse vídeo, né? Bem lá no comecinho, logo quando eu comecei aqui as aulas no canal, eu recebi bastante pedidos, assim, de alunas que estavam me acompanhando aqui, que estavam perguntando qual o programa que eu utilizava, como que fazia pra poder editar as videoaulas, enfim. Então, eu resolvi, depois de muito tempo, né? É, finalmente eu consegui trazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês também, espero muito que vocês gostem, tá? Então, eu vou mostrar aqui agora pra vocês um pouquinho qual o programa que eu utilizo e como que eu faço pra poder editar minhas aulas. Lembrando que isso aqui não é um passo a passo, nem um tutorial, tá? É, o programa que eu utilizo é o Premiere, então é um programa, assim, profissional. Eu tive que fazer vários cursos pra aprender a mexer com ele, devido ao meu trabalho de fotografia mesmo. Às vezes tinha que fazer as fotos, às vezes tinha vídeo pra poder editar. Então, eu precisei fazer vários cursos pra poder aprender a usar esse programa, tá? Então, por isso que eu tô utilizando ele também aqui pras nossas aulas, porque é uma coisa que eu já sei. Então, eu achei melhor continuar fazendo dessa mesma forma. Então, se você deseja fazer, de repente, a edição dos seus vídeos aí mais caseirinhos, tem alguns programas bem mais tranquilos e mais fáceis pra você usar, pra poder editar seus vídeos aí pro seu canal do YouTube também. Então, chega de mais delongas, vamos então agora ali pro meu computador, que eu vou mostrar a minha tela pra vocês, vou mostrar o passo a passo como que eu edito as minhas aulas, tá bom? Inclusive, no final, eu espero que você fique aqui até o final, porque nós vamos fazer o mesmo estudo que eu editar aqui com vocês. Esse é o que a gente vai estudar lá no final da aula também, tá bom? Então, fica aqui, não vai embora, que vale super a pena. No final, vocês terão também essa recompensa aí de fazer esse estudo na íntegra aqui junto comigo, tá bom? Então, vamos começar aqui colocando a mão na massa. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço a edição das nossas aulas, tá? Então, vocês estão acompanhando aqui junto comigo. Primeiro de tudo, eu vou importar aqui pra dentro desse programa todas as aulas, tá? Então, eu venho aqui em exportar, coloco aqui os vídeos. Então, eu vou criar aqui, como os estudos que nós vamos fazer hoje vai ser o estudo 25, A gente abre aqui a pasta, tá aqui em vídeo-aulas, estudo 25. Então, eu separo em pastinhas. Esse aqui são os quatro arquivos do estudo 25. Eu gosto de fazer separado, né? Os takes separados também, pra ficar mais fácil na hora da edição. Vocês vão ver que eu vou fazer... Aqui já tá importando os arquivos, tá? Pra eu conseguir fazer a edição. Então, vocês vão ver que primeiro eu faço a introdução, depois eu faço a mão direita, depois a mão esquerda, depois as duas mãos com pedaleira. É por isso que a gente tem quatro arquivos aqui, né? Fica bem mais tranquilo. E aí, lembrando de sempre salvar o projeto. Então, aqui você vê que a barrinha tá carregando, é porque tá fazendo upload aqui dos arquivos, tá? E esse processo demora um pouquinho. Eu vou acelerar aqui também, pra não demorar muito, é pra vocês. Muito bem. Então, os arquivos já foram todos importados. Eu vou deixar ele aqui no cantinho. A gente vai usar ele. Eu vou colocar aqui pra ordenar aqui pelo nome, né? Dos arquivos. Aí, agora, nós vamos criar, então, uma sequência. Então, nós vamos vir aqui no exportar. Aí, eu abro aqui a minha pastinha de estudos, né? Porque a sequência que eu vou criar, então, esse estudo 25, ela tá bem aqui, ó. Então, eu abro essa sequência. Isso aqui, pra você entender, você tem que fazer um curso aí de Premiere, tá? Então, tô só mostrando aqui pra vocês verem, pra vocês terem uma ideia de como que fica a edição das nossas aulas, tá? Então, eu abri aqui a sequência. Esses outros aqui, eu vou fechar pra não ficar muita guia aberta aqui, tá? Então, aqui é a estrutura do nosso vídeo. Você tá vendo que fica a moldurinha laranja ali em volta, né? Tem a moldura laranja, tem aqui o título. Aí, aqui, quando chega na parte da pedaleira, eu coloco também uma moldurinha pra fazer um acabamento, né? Um detalhe, pra deixar bem bonitinho. Tem a camada de ajuste e tem esse dois PNG, que é essa faixa azulzinha que fica aqui embaixo com o título, tá? Então, sempre salvando. Aí, agora, o que que vai fazer? Eu vou vir aqui nesses arquivos que eu acabei de importar e vou trazer eles pra linha do tempo. Então, eu venho arrastando todos pra cá. Então, pra ficar mais fácil, eu gosto de clicar em cima e apertar vírgula, que aí ele já insere, ó. Então, eu venho aqui agora o 7630, 7631. E aí, ele já insere uma sequência atrás da outra. Aí, depois disso, você vai ver que aqui na minha sequência, o vídeo tá de ponta cabeça, por conta do... Do jeito que eu deixo a câmera, né? Na captação, ela sai de ponta cabeça. Então, eu tenho que desvirar esse vídeo, tá? Então, nós vamos fazer esse ajuste aqui agora. Então, eu venho aqui, diminuo, pra eu conseguir pegar todos os arquivos, seleciono tudo e vou aninhar eles aqui nessa sequência. E aí, eu não renomeio, porque depois vai pro lixo aquela sequência. E aí, eu, então, aninho essa sequência aqui toda, tá? Pra gente transformar todos os quatro arquivos em um só. E na hora que for fazer a edição, ficar mais prático também. Pra não ter que ficar fazendo a edição nos quatro arquivos que eu acabei importando aqui. Então, você vê que ele tá de ponta cabeça, né? Então, eu venho aqui na rotação, coloco 180 graus, que ele desvira. E aí, aqui já tá, basicamente, tá pronto. Eu gosto, depois, só de fazer alguns ajustes finais, quando eu coloco aqui já dentro da moldura. Ó como é que vai ficar. Aí, às vezes, precisa dar uma alinhadinha, fica um pouquinho, às vezes, desnivelado na câmera. Então, eu gosto de fazer esses ajustes aqui também. Por exemplo, tô vendo que ele tá caído um pouquinho mais, assim, pra direita. Então, eu venho e coloco aqui 179. Aí, ele já fica bem certinho. Tá? É detalhezinho que a gente gosta de observar também. E aí, eu venho, coloco todos aqui dentro dessa nossa sequência. E vamos lá pra edição agora, como que funciona a edição. Vou salvar, né? Só pra gente não perder o arquivo. E aí, eu dou play, e ele vai começar a reproduzir agora aqui. Só que aí, deixa eu só, primeiro, fazer os primeiros cortes. Você vê que aqui, eu falo primeiro qual que é o estudo que eu estou fazendo naquele momento. Então, essa parte aqui, eu já corto. E aí, eu junto aqui de novo. Oi, organista, tudo bem? Vamos começar aqui agora o nosso estudo de número 25. E esse estudo, ele é um estudo bem tranquilo. É um compasso binário. Você vê que ele tem o C cortado. Isso indica que é um compasso 2x2, tá? E aí, só pra lembrar... Aí, aqui, eu dei uma respiração aqui, uma pausa bem grande. Então, isso aqui, eu já corto também. Provavelmente, até aqui. Aí, eu arranco fora essa parte. E aí, a gente vai fazendo os cortes aqui. Eu vou acelerar. E agora, a gente vai começar já com as duas mãos. Então, nessa hora, quando a gente começa com as duas mãos, é onde eu já insiro a pedaleira. A pedaleira, eu gravo separado. Como vocês podem ver, meu órgão, ele fica bem ali. Então, a câmera vem de cima gravando, quando eu vou tocar com as mãos. Depois, eu tiro a câmera dali e coloco pra gravar a pedaleira. E aí, eu pego esse áudio, né? E uno aqui na edição. Aí, aqui, o que eu faço pra conseguir marcar onde que começa o tempo, né? Das duas mãos, quando eu tô tocando, e da pedaleira. Eu venho aqui, coloco bem aqui no primeiro tempo, que é aqui onde começa, de fato, o exercício. E coloco uma tagzinha aqui, ó. Você consegue ver? Deixa eu marcar ela aqui em cima, ó. Colocar de vermelhinho. Então, é laranja. Pronto. Aí, ele fica laranjinha. Então, é aqui que eu sei que começa a lição. Então, você vai ver agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e buscar o pedal. Então, eu já gravei o pedal do estudo 25. Tá bem aqui. Então, eu pego ele e vou inserir ele aqui. E aí, eu vou vir pra ver se ficou ok. Vou identificar onde que tá ali o primeiro tempo. E vou juntar essas duas partes agora do estudo com a pedaleira. Então, aqui, ó. Eu abro aqui bem pra ver agora onde que vai começar o primeiro tempo da pedaleira. E aí, aqui, na pedaleira, eu marco onde começa o ezinho aqui, ó. Começa bem aqui. Então, eu venho, marco a tagzinha. Pronto. Aí, ela vai ficar marcando aqui onde que começa a pedaleira. Pronto. Ficou certinho. Aí, aqui, eu já corto esse finalzinho pra não ficar tomando muito tempo também, que ele só foi silêncio. E agora, vamos chegar na hora de unir a pedaleira com a lição aqui que nós tocamos. Então, eu vou expandir bem. Tá vendo que ela tá bem aqui? Então, eu vou expandir aqui e agora eu vou trazer a pedaleira pra ela ficar bem em cima aqui dessa mesma tagzinha. Então, os áudios aqui agora vão se unir, os sons. Eles vão ficar o mesmo ali no mesmo tempo. Então, arrasto. Aí, aqui, chegou. Tá? Vocês vão ver aí como é que vai ficar essa camada. E aí, agora, eu vou colocar a pedaleira pra ficar do tamanho desse quadradinho laranjinha aqui dessa moldura. Como que eu faço? Eu venho aqui nos efeitos mesmo. Clico aqui nessa setinha. Venho no controle dos efeitos. Vou diminuir a escala dela. Ó, como é que ela fica bem pequenininha. E aí, ela tá acima da camada do vídeo. Você vê que essa camada verdinha aqui é a gravação do teclado do órgão. E a de cima é a da pedaleira, tá? Então, a pedaleira eu deixo sempre em cima pra ficar visível. E aí, eu venho aqui na posição e mexo, ó. Pra poder encaixar ela dentro da moldura. E aí, eu deixo ela aqui. Vou precisar cortar um pouquinho. Você viu que ficou um pouquinho pra fora da moldura, né? Então, eu vou abaixar assim um pouquinho. Já que eu vou precisar cortar, vou aumentar também um pouquinho pra ficar maior. E aí, eu vou cortar agora tudo isso aqui que sobrou, tá? Como que eu faço esse corte? Eu venho aqui nos efeitos e pego a ferramenta cortar. Eu arrasto aqui pra cima da camada da pedaleira. Já aplicou. Aí, eu venho aqui e corto um pouquinho a esquerda. Essa é a hora mais chatinha, porque é algo assim bem mínimo. Então, a gente não pode fazer tanto movimento brusco assim aqui, né? Aqui é só um pedacinho que a gente vai tirar. Da parte esquerda, eu vou tirar mais um pouquinho. Vou colocar seis e meio pra ver se ele tira. Pronto. Da parte superior, ó, como é que corta, tá vendo? Então, eu tenho que deixar bem atrás da moldura pra ficar com acabamento. Na parte inferior, eu subo aqui também um pouquinho até ela ficar atrás. Pronto. Vai ficar atrás da moldura, salvo, pra gente não perder. E aí, tá quase pronto. A gente já vai fazer aqui os ajustes finais. Eu vou ouvir agora pra ver como que vai ficar essa parte com pedaleira, pra ver se o som tá mesmo sincronizado. Aí, aqui, ó, tá no mudo. Então, eu tiro do mudo pra conseguir ouvir essa linha aqui do áudio da pedaleira. Aí, termina. Então, aqui, agora nós vamos fazer o ajuste dessa camada aqui, da moldura que fica sobre a pedaleira. Então, eu deixo pra ela terminar exatamente junto com a pedaleira. A pedaleira terminou aqui, então, eu alinho ela. E aí, a pedaleira sai junto com a moldura e fica agora só a minha mão e a minha fala. E aí, aqui termina e eu venho e corto tudo isso aqui que sobrou. E aí, ele fica aqui terminando na mesma posição todos os estudos. Acabou? Ainda não. Agora, a gente vai renomear aqui o estudo. Não sei se você percebeu, mas ele tá com o estudo 22. Então, eu venho aqui, abro a pastinha. Aqui é onde tem a minha ferramenta de texto. Então, eu venho aqui, só renomeio. Eu vou colocar estudo 25 e a velocidade média aqui desse estudo 25, que é de 68. E aí, eu salvo. Ah, antes de finalizar, lembrei aqui que eu não fiz o ajuste de cor, né? Porque cada vídeo a gente acaba gravando em dias diferentes e aí acaba ficando com balanço de branco diferente, né? Dependendo se eu gravo de dia ou se gravo de noite. Então, eu venho aqui na camada de ajuste, nessa camadinha aqui que tá selecionada de branco. Aí, eu venho aqui em cor e faço só um ajuste de balanço de branco, porque eu já aplico um filtro. Em todos os meus vídeos tem o mesmo filtro, que é esse aqui, Kodak 5205. E aí, eu venho e só faço aqui o ajuste de branco, pra ficar bem ok. E aí, eu vejo também se tem, de repente, alguma parte mais escura, que nem a pedaleira, ó. Eu acho que tá um pouquinho escura. Então, eu venho aqui só na pedaleira e aumento um pouquinho aqui na exposição. Coloco, por exemplo, 0.5. E aí, você vai ver que ele já deu um brilhinho a mais ali, já ficou um pouquinho mais claro. E essa foi a nossa edição, então, dessa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. E agora, confere aí como que ficou esse nosso estudo de número 25. Oi, organista, tudo bem? Vamos começar aqui agora o nosso estudo de número 25. Então, ele é um compasso binário, dois por dois. E a velocidade que ele tá dando ali pra gente é de 68, a velocidade média, tá? É de 68 pra cada mínima. Ou seja, como aqui nessa lição nós temos as semínimas, sendo as figuras ali de movimento. Então, as semínimas, nesse compasso, ela vai valer meio tempo, tá? E as colcheias vai valer um quarto de tempo. Então, nós vamos começar essa lição com a mão direita. Vou fazer a contagem aqui mais alta pra você ver, tá? E aí, você vai acompanhar também os dedilhados. Presta bastante atenção, que é importante fazer os dedilhados também, de forma correta. Tá? Então, vou colocar aqui no nosso metrônomo 68 e já vou dar um play pra gente começar. Então, ó, você tá ouvindo aqui essa batida? Isso aqui é pra cada mínima, tá? Só que como a lição, ela tem semínima, então vai ficar isso aqui, ó. 1 e 2 e 1 e 2 e, tá? Na armadura de clave, não tem nenhum acidente, então, é uma tonalidade de dó maior, tá? Vamos começar aqui fazendo a contagem. Você vai começar aqui com o dedo 4 na nota só, tá? Vai ficar isso aqui, ó. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 Então, é só acompanhar essa contagem, tá? Se você ficar com alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no nosso PDF, onde eu marquei a contagem também, tá? E aí, você pode fazer igual aí no seu método, tá bom? Vamos agora ver como vai ficar a mão esquerda. Você vê que a mão esquerda, ela já tem as figuras de unidade de tempo mesmo, né? As mínimas. Então, ali no começo, no primeiro sistema, a gente vai começar fazendo a pulsação conforme tá o metrônomo, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar? Tá bem tranquilo. Só prestar atenção nos dedilhados, tá? Ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 tá? Você viu que é bem tranquilo? Bem facinho, treina bastante, tá? As mãos separadas, porque agora nós vamos juntar as duas mãos já com pedaleira também. Vamos ver como é que vai ficar? Lembrando só que esse estudo 25 na pedaleira, você tem que fazer uma pequena correção na nota lá, tá? Que tem bem aqui no segundo sistema, no segundo compasso, e eu já expliquei como que você vai fazer essa correção lá no nosso PDF com contagem. Você assiste a aula, tá? Onde eu explico certinho como que funciona e como que você vai fazer essa correção aí, tá bom? Vamos agora então fazer as duas mãos e a pedaleira, e vou deixar a pedaleira aqui no cantinho também pra você conseguir acompanhar comigo. Muito bem! Então esse foi o nosso estudo de hoje, tá? E qualquer dúvida que você tivesse pode deixar aqui nos comentários, ou então participando do nosso plantão de dúvidas que acontece aos domingos, tá bom? E aí, o que que vocês acharam dessa nossa edição, né? De como que eu faço as nossas aulas aqui, os nossos vídeos? O que que você achou desse modo que eu utilizo aqui? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E outra coisa, participa também do nosso canal do Telegram, tá? O Cafézinho com a Fran, todo dia a gente vem com conteúdos ali fresquinhos. Conteúdos de música tá na íntegra, tem vários materiais lá disponíveis pra você fazer o download também, participar, enfim. Vou deixar o link aqui na descrição, e aí é só você clicar que já vai direto lá, e todo dia, na verdade, a gente vai lá tomar um cafezinho junto e falar um pouquinho sobre música, tá bom? E aí, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um joinha, e também se inscreva nesse canal, ativa o sininho ali pra você receber todas as notificações, na vez que eu postar aqui um vídeo novo pra vocês. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui, um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e tchau!